E se você começasse a fazer diferente E não dissesse tudo o que eles querem ouvir Começasse a dizer o que a gente sente Mas ninguém quer cobrar Tirando a fome de virar e contar pra pagar Ninguém se impõe no seu lugar E vários pra cobrar, vários pra falar Música 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 Então já, então já, então já Ai, independente mano Vou ser pra ser vergonha Eu sei que você foi pro regional só pra passar vergonha Você pode ser o samurai Se liga só que o seu A evolução sempre cai Você não tem um dom, não tem um talento Por isso que eu chego agora no improviso E sempre te arrebento O sabão Kelly O sabotei faço o que eu preciso também não éρα強e Entrou? Aí, eu vim lá de Bangu, vim aqui pra mostrar samurai que você é um pau no cu Eu sou a tia, Verônica Aí, 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 mano, um quilo, cara Porra, mano, pra que isso, mano? Mano, você quer falar de um quilo, você quer falar de som Dá um cú, pago de pôr, que por refrão Entende essa parada que eu tô tranquilão Chamou ele pra decorada, eu te gasto na gastação Cê tá ligado, mano, sem gracinha, réu e pota Cê falou que curte pegar na varinha Então vem esse, mano, essa é a parada Cê tá ligado, isso aqui, porra, é só rima improvisada Cê falou que eu passei vergonha no regional Porra nenhuma, mano, eu ganhei e fui pro nacional Entende essa parada no detalhe, é choice Até o pai dele enxerga que cê não é bom pra freestyle Dá um cú, passa com a parulha aqui Cê tá ligado, mano, aqui, eu vou te destruir A carreira dele deu bom, a minha ainda não lotou Maneiro essa parada e a suda nem começou Então vem essa parada aqui de flor elevada Cê não acompanha que cê tem sua mente muito travada Cê falou várias paradas, porque você é da antiga Cê me chamou de pau no cu, mas eu não caio na pitriga Pereira, Samurai, Samurai e Pereira Para o outro que gostou da rima do freestyle do MC Pereira Para o outro que me virou a rima do MC Samurai O MC Samurai O MC Pereira O MC Pereira O MC Samurai E o voto do chão vai parar E o voto do coquinho vai parar Terceiro round e faz barulha Quem quer ver terceiro round Toda a batalha vai ter terceiro round mesmo Caraca, cês são filha da puta Quem terminou com essa Terceiro round vem gerar com nós aqui É isso, é isso, é isso Aí, 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 aí Não ganha o mais famoso, ganha a melhor rima Pode crer, cê não é famoso e rima mal Então cê vai perder Entende essa parada, você mesmo falou Cê tá ligado, é quatro versos, dois passapis, cê, cê, cê Passou, não quer mais rimar? Só porque você sabe, tá com medo de apanhar? Que isso? Você quer falar de fama Você que quer falar de aparência Mas parece com uma lhama Eu não quero falar de fama Cê tá ligado que eu te boto na lama Você é tão burro, mano Você nem sei como que você se chama Não é lhama, ô animal É lhama Eu falei lhama Eu acho que você que errou Mano, você só engana Falou do Budipoque Você que tá pagando Pede pro Johnny fazer um react E eu te esculachando Tranquilão Vai ser tranquilão O Johnny vai sentar e vai fazer a reação Fala Pereira Samurai Colocou no seu botão Ei, ei, ei Pederaxia Aí Pederaxia Parada, fica esquisita Você come pra buvitar Enquanto eu como anita Tu quer falar do Johnny Que papo é esse mano de encostar em sujeito homem Ah, parar de falar mentira Essa rima aí você trouxe E comendo anita O caralho, mano Você é viado Você não come anita Tá comendo Nem Budipoque A minha rima te espanca Tu rebola o rio Eu falo Vanarandra Vanarandra Vem cá Mas só o salão Se liga que eu já falei O meu livro Eu soube O dele foi Esse é os MC de hoje em dia Que fala que é hip hop Quando pega microfone Quando tá com a novinha Fala que é brabo Mas quando tá rimando aqui Só deseja bunda de homem Os coxo Você que falou Tá vindo bunda de macho Aí Ele falou de varinha Olha a ossa Você faz o quê? O quê? Eu Se liga só Você faz o ossa Já tá ligado, mano Que você faz o quê? Eu Ossa Aí, caralho Caralho Você é bem maluco Você é louca Se engasgar Pega o meu gol E enfia as varinhas na boca Rapaziada Pereira Samurai Samurai Pereira Barulho Quem gostou da Barulho Quem gostou da Reme Do Vixário Do MC Samurai 3 a 0 Vem pra cá